Olha pessoal, falando aqui sobre a perda de um grande jornalista que infelizmente foi encontrado sem vida, eu vou passar mais detalhes agora para vocês, mas antes eu peço apenas o seu like e caso você seja novo por aqui, aproveita para se inscrever e ativar o sino de notificações. Infelizmente, o jornalista Hélio Eduardo Lucas, de 72 anos, conhecido como Língua de Trapo, foi encontrado morto em seu apartamento no centro de Foz do Iguaçu nesta madrugada. Ele escrevia o blog H. Lucas, que era pioneiro no Paraná. O corpo foi encontrado pela família por volta das duas horas da manhã, que acionou logo em seguida o Instituto Médico Legal, segundo a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. As causas da morte ainda não foram divulgadas. Ele vivia em Foz do Iguaçu há 30 anos, tendo trabalhado por mais de duas décadas em televisão, rádios, jornais, revista e blog. Foi comentarista político na rádio CBN Foz e na Globo Foz, além de apresentar o programa Poder e Política no canal 21. Aqui ficam os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares, amigos e quem acompanhava o trabalho do querido jornalista.